Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Gabriel Barreto Germano e hoje temos muitas informações sobre os mercados da bola do Grêmio, transferências, saídas, chegadas, quem estará no elenco do Grêmio para o restante da temporada Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então deixa aqui nos comentários o que você acha dessas informações, se você acha que tem algum nome que o Grêmio deveria buscar, compartilhe o vídeo e é claro, não deixa de deixar o seu like aqui que nos ajuda bastante e é claro, peça para os seus amigos, suas amigas se inscreverem aqui no canal do Farido que nós temos a meta de 200 mil likes, não, 200 mil inscritos para bater e a gente quer muito que isso chegue logo e a gente conta com a ajuda de vocês, tá bom? Então bora para as informações porque tem muita informação hoje, tá bom? Vamos começar pela informação de Bitello, um jogador que já foi assediado por alguns times. O Mônaco apresentou uma proposta oficial pelo jogador do Grêmio. A proposta do Mônaco, time francês, foi de 8 milhões de euros, cerca de 41,7 milhões de reais para ter 100% dos direitos econômicos do jogador. Mas a proposta foi imediatamente rejeitada pela diretoria do Grêmio, porque o Grêmio pede ao menos 10 milhões de euros, cerca de 52,2 milhões de reais. O Grêmio apresentou a primeira proposta oficial pelo jogador Michael. Valores foram considerados baixos pelo time saudita, mas ainda existem as negociações. O Grêmio conta com o apoio do investidor Celso Rigo e outros investidores para a concretização da contratação do jogador. Lembrando que os árabes pedem 8 milhões de euros, cerca de 40 milhões de reais. E o Grêmio fez uma proposta de 6,5 milhões de reais, algo em torno de 33 milhões de reais. Essa proposta teve a ajuda de investidores. O Grêmio vai ter quatro jogadores fora do seu elenco para o restante da temporada. O primeiro, todos nós sabemos que foi trazido aqui no canal do Farido, que é Tomás Luciano, que está sendo negociado com o time de Portugal. Darlan está negociando o seu futebol com o time turco. Ele sairá nesta janela imediatamente e o Grêmio manterá um percentual dos seus direitos econômicos. Gustavinho, o Grêmio busca um novo destino para o jogador e o jogador também já está ciente de que ele não está nos planos do técnico Renato Portaluppi para o restante da temporada. O caso mais difícil desses quatro é o Lucas Silva. Por quê? O seu salário alto e o seu desejo de permanência no Grêmio, um salário de 400 mil reais, fazem com que o Grêmio e a direita do Grêmio quebrem a cabeça para vender o jogador. A opção, não existe a opção dele ficar mais no Grêmio. O clube irá sim negociá-lo. O Diogo Barbosa já chegou hoje no Rio de Janeiro para realizar exames. É sempre bom lembrar de que ele está fora do Grêmio e está assinando com o Fluminense. E o Grêmio fez uma sondagem pelo lateral esquerdo do Matheus Quaresma, de 26 anos, que joga no time Aroca, de Portugal. O clube português pediu algo em torno de 2 milhões de euros. O Grêmio nem seguiu as negociações. A conversa acabou. Tá bom, gente? Essas são as informações de hoje. Até a próxima.